Fala galera, aqui quem fala é o Pox, e hoje é sexta-feira, vamos para mais um Apex React, como sempre. Já quero avisar vocês que dia 13 a 16 de julho tem o presencial em Londres, e eu irei para Londres, tá? A EA Rispal vai me levar pra lá, pra gente poder cobrir totalmente lá, onde tudo vai rolar, tá? Então vou trazer os quatro dias de cobertura pra vocês, fiquem espertos, vai ser sensacional. Quatro dias, campeonato o dia inteiro, daquele jeito que a gente curte, beleza? Então bora lá pro React, começando aqui com ele, Verhust, o menino do Clutch. Será que você era o camp da TSM lá? Porque ele não tá com o time dele mesmo. Mano, na real, a Catalyst é um boneco que segura muito, velho, ela é a melhor controladora hoje, sem sombra de dúvida, né? Olha isso, velho. Parede, botou a meleca, fechou a porta. Olha o tempo que você vem fazendo isso. Eles resetaram o basicamente... Meu Deus, aí tem um... Ok, tem um Fuse. Aí é psicopatia já. Mais uma tática. Mano, na real, na real. Era o time do Reese Watson ainda, velho, aqui, ó. Nossa, velho. Tem uns bagulho que você fala, não tem como ganhar essa fight. Aí ele faz isso. Nós não podemos fazer isso, eu não acho. Aless? Que que... Mano, eu vou fazer o EMP. Vocês estão prontos? Solo, watch the... Não, vamos fazer aqui, watch the caustic. Que? Olha, escuta, eu vou EMP esses, ok? Vocês estão prontos? Ok, ok. Mano! Véi, 16... Mano, isso aqui deve ser alguma coisa diferente, diferenciada. 16 Squad? Mano, ele deu um EMP ali, sério. Ele deu um EMP, ele tava com 676 de dano. Ele foi pra 1560, é 900 de dano num EMP. Última zona, 46 vivo. Qual que é o contexto disso? Tá, tem um monte de gente... Ninguém tá se atirando. Deve ser algum bagulho assim, tá ligado? Vocês só podem ganhar com habilidade. Não sei. Mano, quem... Ai, é daqui pro manicômio. Quem inventou isso aqui? A cabeça já não tá muito... É, quero jogar Apex 4 anos e meio. A cabeça não tá daquele jeito mais, né, gente? Tem que compreender isso. Estou bem seguro. Você está na janela? Eu escalo. Eu escalo. Eu escalo o timing. O serzinho dá uma salvada, hein, mano. Mano, ele vai se matar. Vem lá, vem lá, vem lá. Eu odeio minha vida. Mano, será que ele não se ligou que isso poderia acontecer? O pior é que ele queria mandar um... Eu odeio minha vida, mano. Tipo, eu odeio minha vida. Só que eu... Olha a decepção dele. Ele não acreditou, mano. Ele fez tipo... Ficou sem palavras, mano. Mastiff é pk, mano. Oh, ok. Que isso, cara? Que tipo de trickshot é esse, velho? O cara deu um 900, virou Tony Hawk, tá ligado? Feliz a arrebatar Jamaica. Pera. Que... Pera aí. O que está acontecendo na minha tela? Calma. Pera aí, velho. O Hal está expectando o Nelas? Ah, deve ser nas screens, né, mano? Pera aí, mas... Ah, provavelmente a Tenacema não estava jogando, né? Tinha 20 squad, eu falei, não, o Hal morreu. Mas ele deve estar expectando. E o Nelas estava fazendo live, ele abriu a live do Nelas. Então, não, calma aí. Vamos lá, gente. Isso aqui vai ser conteúdo, hein? Isso aqui é conteúdo de ouro, mano. Vamos lá. Legalizar a arrebatar Jamaica. E se for verdade a rua, rapaz. Mano, o que o Nelas está fazendo? O cara está jogando screen, olha isso. Vamos legalizar a arrebatar Jamaica. Se for verdade a rua, vai virar fumaça. Já estou até vendo. O Hal, o Hal, para ele tudo normal. Mano, o que que é isso, velho? Não, mano. Caralho. Aí, ó. A imagem que a gente tem lá. E o Hal, o Hal, ele só comentou, mano. Essa galera, com certeza, vai rotacionar lento. Tipo, não. Você não tem que comentar isso, cara. Comenta o que está acontecendo na sua tela. Não dá, cara. O Nelas... Eu falo, já. É quatro anos e meio de Apex, gente. Não tem gente normal mais aqui. Caraca, cara, mano. Isso é sensacional e cringe ao mesmo tempo. Parabéns, o Nelinhos. Parabéns, mano. A vibe foi muito boa mesmo. Caramba, cara. Muito bom, velho. Mano. O cara... O cara saiu vivo. Mano. Pera, era, era, era o His Watson? Mano, quem que era ali, será, velho? Era o Pounders, velho. Não, era o His Watson. Era o His Watson. Nossa. Caraca, velho. O cara deu um olé, mano. Ronaldinho. Nossa, mano. Que fatiga e jump sensacional. Mano, na real, fatiga e jump é lindo, né, mano? É lindo. Esse bagulho é lindo, velho. É lindo. Se você não assistiu meu vídeo de movimentos ainda, assiste. Tá lá. Duas horas de vídeo de movimento. Você abre a descrição lá, ó. Todo o capítulo, marcadinho. Você vai lá. Fatiga e jump. E aprende. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui foi um exemplo mais bendado de Fatiga e jump da história. Cara, parece que flutua. Olha isso. É bonito de ver, não tem como, cara. Esse jogo é maravilhoso, né, velho? Olha isso, velho. O cara flutua e morreu. Mas bonito, né? O cara, o cara, ele fez, o quê? Fez uma kill. Mas foi, olha, a morte mais bonita do Apex. Isso aqui. Morreu com estilo, irmão. Isso é que vale. Ganhar campeonato, aí não é nada. O negócio é morrer com estilo, irmão. Todo mundo vai lembrar de você. O cara morre bem, hein. Oh, uau. O que se eu headshot o outro? Eu nem consigo ver ele. Isso vai ser bem legal. Oh, eu não consigo ver ele. Mano, mano. Mano, isso... Esse foi o tiro de Kramer mais insano que eu já vi, eu acho, em quatro anos e meio de react. É sério. Isso aqui foi absurdo, velho. Eu nem consigo ver ele. Isso vai ser bem legal. Ele até fala assim, ó, e se eu der um headshot naquele cara? Mano, isso aqui foi insano, velho. Na real. Isso aqui... Ah, é aquela... Mano, é aquela loucura lá, velho. Ah lá, habilidade. É, ninguém pode atirar pelo jeito, não pode pegar, irmão, não sei. Pode só habilidade. E é isso. Por isso que tem 56... E soco, soco também. 56 pessoas... Caraca, virou GTA, mano. O cara... Mano, o maior larápio, velho. Roubou o carro e vazou fora, irmão. Mas lá, isso aqui... Olha, vai bater mulher, mano. Olha lá, olha lá, ó, ó. Olha lá, olha lá, Valkyrie. Não, nós estávamos no carro, não! Mano, que tipo de campeonato é esse, cara? Não dá, mano, para levar a sério esses caras, não, mano. O que o diabo está fazendo o LG, mano? Cara, o Rao vai de 0 a 100 em 2 segundos, irmão. Olha isso, estava tudo tranquilo, do nada. Ele grita, tipo... Ele está muito puto, velho. Tipo, o que o diabo está fazendo o LG, mano? Tipo, o que o diabo está fazendo, mano? Tipo, o que... Mano, ele está muito perplexo, gente. Tipo, não há como isso é o seu jogo. Não tem... Não é possível que ele joga assim, mano. Não é possível que ele joga assim, mano. Você joga profissionalmente. Ele está muito perplexo. Mano, você tem problema de cabeça. Ele está reclamando, cara, né? Beleza. Deve ser... Toda reclamação... Mano, isso aqui é muito bom, mano. Tipo, o que o diabo está fazendo o LG, mano? Do nada. Tipo, você está maluco? Caramba. Eu pusei o seu logo rápido. Agora, o Raps. Mano, mano, mano. O que foi isso aqui, velho? Deixa eu ver de novo isso aqui. Mano, esses tiros foram esses, cara. Ele não errou um tiro? Errou esse. Tá. Eww. Isso foi nojento, cara. Não vale. F***. Jesus Cristo, cara. Que isso, velho? Não vale. Ok, ok. Ok, ok. Eu estou cair. De novo, pera. Calma. De novo. Calma, vamos lá. Deixa eu respirar. Pera aí. Conteúdo de novo, mano. Eu estou cair. Eu estou cair. Eu estou fazendo 10 damage. 10 damage. O Raul, mano. O Raul, ele está, ele está zoando o Nelas, mano. Ele está, tipo, fingindo que ele está dando a call para o time aqui, mano. Ó. Eu estou cair. Eu estou cair. Não vai, não vai. Olha lá. Estou dando 10 damage. Estou dando 10 damage. Mano, que arrombado esse Raul, cara. Estou fazendo 10 damage. Continua dando 10 de dano. Isso é 10. Eu estou aproximando aqui, estou aproximando aqui. Para cima, para cima. Para cima, para cima. Bom tracking. Bom tracking. Só mais um, só mais um. Reação insana. Olha lá. 60 damage. 60 de dano. Suapou. Boa, caralho. Vamos lá, rapaziada. Vai colocar a música de novo. Ele está indo para o final. Olha lá. O Raul já sabia, ele vai tocar a música. Mano, o cara estava tentando romper a parte de novo, quando a parte azul estava na sua parte. Caraca, cara, mano. Brasileira, não dá, cara. Já tem que ser um estúdio. Eu sei. Caraca, mano. Que bagulho insano. Gente, seguinte. Saiu no canal da Singularity. Esse vídeo aqui do lado para vocês. Um X1. Meu e do Turog. Tá sensacional. São dois estilos de X1. Tá muito engraçado. Assiste lá. Inclusive, se inscreve no canal lá também da Singularity. Que tá saindo conteúdos muito legais lá. Inclusive, o vlogzinho que eu tô gravando agora, tá? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.